Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Hoje, de 2024, tô aqui, ó, terminando aqui o pia, comecei hoje, de novo, na luta, pra ver se termina, deixar ele pronto hoje. Eu tô aqui começando já, eu abri as ferragens, já tá tudo armado, aqui, vocês tão vendo? Deixa eu me deixar terminar de armar. Tem que usar aqui, já terminei aqui, ó, todinho, e hoje, como é do meu aniversário, eu tenho de terminar, né, pra tardezinha, já começar a inaugurar. Eu vou ver, tô só hoje, mas eu vou ver se eu consigo terminar hoje. TGP pra trabalhar ali, fazer a limpeza lá no PESCIPAG, ele tá lá, e eu tô aqui só assim, pra ver se eu termino de fazer essa, essa, esse palanque, tá tudo, 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 ó, todas as malas. Vamos colocar as ferragens, de cima, pra depois, aí, pra depois, aí, botar a lona, pra terminar. Já tá colocado os ester e tudo, só colocar os dois parafusos aqui nas duas pontas, aqui, já parafusei esse lado de cá, e coloca agora no meio, né, pra colocar a lona. Eu quero ver se eu deixo pronta aqui, graças a Deus, devagarzinho, mas tô fazendo aqui, vai dar tudo certo. Vai ficar aqui bem de frente, a Mãe Lagoa, né, aqui, e fica bacana, o pessoal se sentar, hein, aqui de lado, e quando chover, já tá ali dentro. Ele tá ficando aqui, na medida. Já estamos cobrindo aqui o nosso palanque, né, palanque. Palco. É o palco. Palco, palanque. É o palco, palanque, né. Eu acho que é a mesma coisa, né. E tamo aqui, ó, fazendo aqui, não, a gente, eu venho, 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 me ajudar, me. A gente, eu tenho que ver se a gente terminar hoje, que hoje ainda tem inauguração aqui. E hoje é o dia do meu aniversário, hoje eu tenho que inaugurar esse palco ainda hoje. Tá não, Jorana? Vem, Jorana. Vamos, quer inaugurar o palco aqui hoje. Mas o dia certo, é que é de hoje, completa, mas a comemoração vai ser sábado. Tá, pai, tá esticulado, né. É, agora, ó, já sei. Vamos dar pra volta aqui pra esticar, ela ficar bem esticadinha pra depois que... Agora, ó, dá um pouco, ó, é, tudo vinho aqui, certo, é curatório, né. Depois vem essa aqui, ó, o tal de forma vizinha. Aí, o carro é na moda, tudo vinho, né. É, é. Dá pra não arrancar, né. Eu não vou, porque aqui eu vou furar um buraquinho, pelo menos, pra aparrar, né. É, claro. Se ele acabar aqui, aqui, ele tá só, agora é minha, agora, hein. Só passar, né. Depois, ó, encerrar aqui pra gente, deve ter esse cabelo ali. Depois vai ver a parafície, né. Tá ficando espetacular. Tá ficando bom, né, tá ficando bacaninha, tudo esticado, assim, vamos ver como é ficar um show de bola. É uma lona que é apropriada pra fazer, o pessoal usa muito estacionamento isso aí. Aí meu prêmio me deu, meu prêmio me deu essa lona. Aí eu disse, a gente vai dar uma medida aqui, que ela, ela, ela não passa aqui em tudo. Nem passa chuva. Nem passa chuva, né. É, a gente pensa que passa, né, porque é assim, né, aparente, a gente pensa que passa. Ah, se for muito forte, quem sabe, né, mas... É, é. Mas ajuda em tudo. A chuva é pra chuva e ajuda... Lá só, não só, né. Que é o... Principal. O principal. E chuva, por exemplo, é... Vezes e quatro. E o senhor é direto, né. Não. 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 Vai começar lá pra cá, agora, viu, né. Não, não. Tá amarradinho por um. Oh, by collectively... Eu vou te entender... Não sei. Pode ser melhor botar uma aqui. Tá amarradinho. Tá amarradinho por um cara a cabeça. Eu vou levar o Kau. Deixa eu pegar tal pra olha pra tá aqui, pode colocar. E aí Vai colocar as duas lonas ou vai colocar uma só colada? Vai colocar as duas lonas ou uma só? Só uma. Só essa mesmo, depois que quiser fazer uma, por enquanto é só essa mesmo, se quiser aumentar o palanque depois é só, e colocar outra, a gente vai lá, depois vai ter um ciclo. Vamos ver como é que o tempo vai até sábado. Pode ver esse buraquinho aqui, já está seco. Vamos ver como é que o tempo se vai até sábado. Depois eu vou trazer um desipocinho aqui, aqui os negócios, né? Os gacarezinho, puxando, não é, Jolando? É. Aí fica na moda. E já já terminar aqui o piso pra gente dançar o fuzuleiro. É gente, a gente tá faltando pregar, né? Mas daqui a pouco eles vão começar a pregar. Essa vaga aqui, ó, vai ser colocada uma tábua ainda, pra fechar. É, aqui é pra nas crianças, né? Do Tospec. Foi embora. Aí vai ter aí uma tábua. Tábua. Tem uns detalhezinhos, né? Pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes. Sobrou um monte de lonanheira, hein? Tá faltando o estacionamento. Eu vou deixar esse beirão aí, porque o sol ali, ele vem de lá. Aí o menino que tá cantando, tocando, fica na frente. Eu boto uns um. Um latinho aqui agora. Vai sentar lá pra cá, tábua? Tábua. 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 Bivagarinho, tá se cobrindo, né? Tábua. Estamos detalhando o bicho aqui. Tábua. Né? Não, já ficou um espetáculo. Já. Já se precisava. Precisava aqui, porque aqui, rapaz. Eu peço a vez. É que ele gostaria de ficar aqui, a gente dá uma chuva da Z. Corre pra lá pra dentro, né? E aqui, né? É. Bater no papozinho. Cascar as migrazinhas, né? Tábua. Dá pra aguentar, hein? E mais aqui, direto, né? Que traz esses fones, velho. Aqui, pra aqui, bacate bem, bem chique aqui. Lá de cá. Né? Que traz esse fones, né? Que traz esse fones indo posteriormente. Calibra. Tchau, né? Alkandinha. Olha. Coldinho aqui. Tchau. Antes de ficar lá, né? Tchau, né? Os pones daculpa. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Olha, gente, até que fim terminei aqui o palco, né, aqui da pousada, foi a trabalhada contra o palco, que é para amanhã a inauguração, amanhã eu disse, vou fazer o pé aqui um pouco mais alto, passar mais retadozinho para o professor Alvinho, brincar, mas eu ia fazer só isso e graças a Deus, eu pegando cedo, só mesmo eu consegui fazer e montar todinho, né, por fim coloquei a grade também, que eu tinha aí uma grade já, pode ser agora a pintura, né, da outra pinturazinha, e aqui já terminei, aqui é tudo pregado, coloquei, coloquei a tábua aqui com o meu amigo Márcio, disse, bota a tábua, coloquei a tábua aqui atrás, né, para proteger de criança também, já foi terminado, né, e terminei todinho, vocês podem ver, que está bem chique agora aqui o palanque aqui, né, ficou bacana mesmo, agora é, esse sombrio, ele quando chove fica vazando um pouquinho de água, eu estou com as ideias aqui, deu passar uma tinta plástica por cima, uma tinta boa, vou botar em cima, para proteger mais a chuva, né, eu tenho essa ideia de fazer isso também, dar uma pintada por cima, para fechar mais ela, aqui para a água não passar, mas para sombra, é nota mil, né, a gente está aqui, está aqui debaixo da sombra, e já ficou bem arretado, esse palanque aqui, aqui já vou colocar a, 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 a piscina para encher, aqui, já está enchendo ali, ó, água do poço, está vindo aqui mesmo, e aqui, amanhã tudo, ficou de sol, vai inaugurar, a, 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 a piscina da manhã, né, de palanque, vai para aqui, pronto, aqui foi mostrado, meu palanque, bonito, cheiroso, gostoso, que está ficando, debaçando aqui, bem arretado, aqui, e agora é só esperar, amanhã, já é, três, três horas e cinquenta e seis minutos, vai dar quatro horas da tarde, e eu vou preparar as carnes, e eu e meu amigo Jordão, que é o aniversário de nós dois, amanhã, aí vamos comemorar nós dois juntos, né, o aniversário, aí, vou ajeitar agora as carnes, para fazer o churrasco, o churrasco, ele é na moda garruxa, que vai fazer, e eu vou só comer, depois que é pronto, né, e vocês também, que vêm para cá, foi, valeu, gente, fica com Deus, obrigado a todos, muito obrigado mesmo, de coração, que Deus abençoe, seja um bom final de semana, hoje, sexta-feira, né, finalzinho já da semana, que Deus abençoe cada um de vocês, valeu, gente, fica com Deus, que o Colato vai ficar com ele aqui, com esse trabalho que ele fez aqui, e consegui fazer, até a data que eu ia querer, aprontar, aprontei, não é isso, fica com Deus, meu Deus, que eu vou botar a minha parte, dá um abraço a minha velha.